Dois Pronto, tá? Beleza Melhorou o shimbol, você ficou? Não é, aí já dá pra você prestar atenção A partir do momento que você começar É porque eu tenho que ficar segura aqui. Se você ficou segura, você vai organizando o som. O que acontece com leitura? Leitura vai te deixar precisa nas notas. Você vai tocar exatamente o que está ali. Obviamente, quando estiver segura em uma partitura, além de tocar exatamente o que está aqui, você pode colocar algum elemento. Isso aqui é uma base. Depois que estiver bem segura, você começa a observar. Deixa eu ver como está a minha mão, se estou gastando energia aqui. Você está organizando a dinâmica, o pedal. Às vezes você está esforçando, sabe? Mas assim, está indo tranquilo. Mas é isso mesmo. Depois que a leitura estiver tranquilaço... Ah, e tem outra coisa. Se começar a memorizar o que você vai fazer, sua leitura fica melhor ainda. Por quê? Você está lendo, está estudando. É um texto, né? Uma historinha. Aí você está lá. Decorou? Você vai compreender melhor, vai interpretar melhor. É isso que foi a mesma coisa. E a partir desse momento, o que acontece? Isso vai servir só mesmo como uma segurança para você. Decorou? Decorou. Você vai tocando. Porque quando você decora, você bate o olho e sua memória já sabe o que é. É isso. Você não vai ler, porque por enquanto eu vejo que você está aqui. Tum, né? Tum, que você está vendo. Sílaba por sílaba. Mas quando você começar a ver tudo de uma vez, que é... Já entendeu. Você já está olhando para cá, nesse primeiro compasso, já está aqui já. Já está no segundo compasso. Entendeu? Sua visão está aqui. Um, dois e três. Talvez a partir desse momento aqui, você já sabe que tem essa nota depois, você já está olhando para cá. E aí você não assusta. Porque se tiver uma pausa aqui, você toca nela. Vocês vão olhar. Né? É verdade. Fechou? O que você quer fazer mais? Eu quero fazer isso aqui. Então, deixa eu parar aqui.